aí ó pessoal levamos sorte agora é nove e dez da noite aí tá passando um trem aqui na estação sargento de queiroz show de bola o 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 ir Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legal. Show de bola. Esse foi o nosso quarto treino aí? É? Terceiro? Terceiro. Ah, é? Nós pegamos um lindo e voltamos. É, foi o nosso terceiro treino do dia. Show de bola, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.